Olá, pequenos infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Muito obrigada pra todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje, assistiremos juntinhos a sétima parte da história do Bruno e da Patinha. Mas antes, eu preciso, como sempre, pedir pra você se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito. E também pra me seguir no Instagram, anacaudianas, e já deixar o seu joinha nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação. E agora sim, bora pro vídeo! Eu preciso desse tempo. Preciso botar minha cabeça no lugar. O que você tem que terminar comigo pra resolver as coisas na sua vida? Nosso namoro é uma montanha russa sem controle. E eu preciso de um pouco de paz pra gente não tá cansado no futuro. Tá afim de procurar um brinquedinho mais seguro. Acho que tá na hora de parar de brincar. Eu juro por Deus, toda vez que eu começo a gravar, a construção aqui do lado eu começo a construir. Enfim, eu tinha parado o vídeo só pra dizer que eu tô achando o Bruno muito sensato, muito bonzinho, muito legal, porque eu mesma não pediria um tempo. Eu terminava de vez, bloqueava de todas as redes sociais e fingia que eu não existia mais. Agora o que eu falei de falar, eu ia parar. Não me tiro da sua vida assim. Preciso desse tempo, Fatinha. Preciso saber o que eu quero da minha vida. Não posso me entregar pra uma pessoa sem saber quem eu sou de verdade. Pode ir! Ai, Bruno, pode voltar pra sua vida perfeita porque fui eu que estraguei! Eu não sei o que a Fatinha pode fazer pra conseguir reconquistar o meu coração, mas se ela quiser conquistar esse coração, ela vai ter que fazer alguma coisa. Porque nesse momento eu não sinto dó, eu acho muito bem feito, por mim sofria mais. E se eu fosse o Bruno, eu não voltava jamais. O que você quer? Falar com o Bruno, né? Depois de acabar com a carreira dele? Você não sabe como eu me arrependo. Você tem ideia de quanto que o Bruno lutou pra conseguir aquele estágio? E hoje, ele seria um funcionário se não fosse por você. Você só faz mal ao meu filho. Não tem como falar que a mãe do Bruno tá errada. Não tem como eu chegar aqui e dizer Meu Deus, coitada da Fatinha, não fala assim com ela. Não! Fala com ela assim sim. Tá errada. Precisa saber que tá errada pra ver se para de errar tanto. Tá chorando de novo? Tô com paciência pra ver suas gracinhas agora, tá? Eu quero te ajudar. Você tá precisando de um pouquinho de sal na tua vida. Trocadilho! Estão rindo de quê? Você vem me ver? Não, Fatinha. Tava indo pra casa, mas não sabia quem ia encontrar você se divertindo com esse cara. Me viu chorando. Fatinha, você não precisa mais dar satisfação, não. Você faz o que você quiser, mesmo que seja com esse canalha aí. Olha, quer saber? O Bruno é outro idiota também. Porque pra um cara que diz que não quer satisfação, não, imagina, faz o que quiser, ele tá muito é com cara de quem quer sim uma satisfação. Não, Bruno, não é isso, Bruno! Esquece, cara, não tá nem pra você. Quem disse que eu quero esquecer o Bruno? Que eu vou começar a dar aula de capoeira. Queria saber se seus hóspedes se interessariam. Tá uma ótima ideia, os gringos adoram capoeira. Posso passar um ali? Bruno, você veio me ver? Ô, cara, nesse momento, se a Fatinha tivesse errado um pouquinho menos, eu já estaria com pena dela. Porque o tempo todo ela veio, Bruno, você veio me ver? Você veio me ver? Não, cara, ele só tá vivendo a vida dele. Eu vim falar com o Michel sobre umas aulas de capoeira. Eu te ajudo a divulgar. Obrigadão. Bruno, você vai ficar me evitando agora? Você já arranjou nova companhia, né? Aquele dia, o salsão tava... Aquele dia, desculpa, você não precisa me explicar nada. Você fica, ai, você não precisa me dar satisfação. Mas você fica parado ali querendo saber a satisfação. Você tá se contradizendo, Bruno? Porque eu tô olhando a tua cara e tô vendo que você quer satisfação. Inclusive, você tá morrendo de ciúmes. A gente não tá mais junto, lembra? O que você quer, né? E eu acho que você vai se arrepender. Mas eu preciso desse tempo. Isso, vamos gingar. Quando a perna esquerda vir atrás, o braço esquerdo levanta. Qual que a vergonha é essa, Bruno? Você pediu um tempo comigo pra ficar dando galinhada. Eu só tô dando aula porque eu perdi o meu emprego por sua causa. Você quer atrapalhar tudo aqui também? Desculpa. Pode continuar a sua aula. Isso! Isso! Esse ciúme da Fatinha, essa coisa toda dela o tempo todo estar se confiando no Bruno e achando que ele tá traindo ela, até quando ele não está mais com ela, me irritou. E ele também é outro ciumento que me... Ai, gente, os dois, quer saber? Dão as mãos, volta assim e vai direto pra terapia. Todo dia namora lá, sentado na sala da terapeuta. Onde reserva aula pro... Capoeira? Capoeira é boring. The teacher's so hard. Gay. Ele é boyfriend do Michel. Fatinha maluca. A Fatinha é muito pior que o Bruno. Dane-se, que raiva dessa menina. O cara tá desempregado, tentando descolar um dinheirinho pra tentar ser um pouco mais independente dos pais. E até nisso, essa coisa atrapalha ele. Quantas pessoas se inscreveram pra aula de capoeira? Todo mundo desistiu. Estranho. Vão te ver. Tem alguma coisa a ver com o sumiço dos meus alunos? Foi você quem fez a cabeça das gringas. Tá bom, confesso, fui eu. Pô, deixa eu trabalhar em paz. Vai virar o quê? Papagringa. Não tem que dar satisfação nenhuma pra você porque a gente não tá mais namorando. A Fatinha ainda age como se ela tivesse certa. Ela ainda sai de cena indignada. Quem tá indignada sou eu. Como é que um dia eu pude olhar pra isso e falar, ah, bacana, ah, casalzão, vai lá, o cacete. Oi, garoto, tudo bem? O que você tá fazendo aqui, ô? Tenho uma proposta pra te fazer. Eu prefiro mil vezes estudar química do que eu vi você falando. Se você não quer ganhar uma grana preta e ficar famosa, por mim tudo bem. Como é que é? É, depois dessa frase da Elisa, eu também parava pro fim. Queremos que você estreie a nova campanha. Faço qualquer coisa pra ter você, menina. Eu topo fazer. Se o Bruno assumir, eu tenho uma oportunidade única pra te apresentar. Bruno. Fatinha, o que você tá fazendo aqui? Eu vim consertar as minhas teorias que eu fiz. A Fatinha, ela até consegue sim se redimir um pouco, mas não é 100%. Porque o emprego, ela até consegue recuperar pra ele. Agora, a questão da quebra de confiança, dela ter contado pra todo mundo uma coisa que ele contou só pra ela, isso aí não conserta. E ainda assim, o emprego que ela recuperou é o mínimo que ela poderia ter feito. E foi só por sorte. Porque se ela fosse uma pessoa que não tivesse tanta sorte e o rei das calcinhas não tivesse encalacrado com ela, isso não tinha acontecido também. Porque ela não correu atrás de consertar a cagada. A cagada pulou no colo dela pra ser consertada. Pelo menos com isso, com tudo que aconteceu, a gente não pode mais acusar a Fatinha de ter tirado o emprego do Bruno ou de ter acabado com o futuro dele na publicidade. Porque, no fim das contas, quem escolheu um novo caminho foi o Bruno. Ele que decidiu não trabalhar mais com isso. Por que ele não topou? Você é burro. Concordo. Porque assim, eu tenho pra mim que quando você não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. O que não pode é ficar parado. Então, se ele não tem certeza do que ele quer pra vida dele, arranja um emprego bom, recebe bem, vai guardando dinheiro. Quando souber o que quer, vai atrás. Porque com o dinheiro no bolso é bem mais fácil. Mas e quanto a você? Vai ou não vai fazer as fotos? O cachê é bem razoável. E aí? Tá, tá? Tá, tá bom. Vou fazer as fotos. Não vai. Na minha opinião, a Fatinha tirar essas fotos de calcinha sutiã foi a decisão mais sensata que ela já teve na vida. Porque se você parar pra pensar, ela já sai por aí praticamente pelada, de graça. Então assim, pagando então, maravilha! Oi, sogrinho. Tá com saudade? Na verdade, não. Eu falei que eu te fiz. O que você fez com o meu filho? Ele desistiu da faculdade, perdeu o emprego e tá aí, ó. Consegui convencer a chefe do Bruno a readmitir ele. Como é que ele é? Seu filho só não tá nascido porque ele não quer. A princípio, eu assisti essa cena e pensei, caramba, sacanagem da Fatinha contar a verdade pro pai do Bruno. Agora ele vai ser prejudicado. Porém, pensando bem, não era certo ela ficar com uma culpa que não é mais dela. Porque o Bruno deixando a Fatinha ser culpada, ele não arca com as responsabilidades das escolhas dele. O que você contou pro meu pai no lance do emprego? Para de se meter na minha vida, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Você e seu pai são parecidos, viu? Teimoso, orgulhoso. Lindo, charmoso. Bonas. Não, podia ter me procurado em vários outros lugares. Mas você preferiu vir até o meu quarto. Você também tá querendo? Claro que eu tenho vontade de ficar com você, mas eu não acho legal. Você vai querer voltar a namorar, eu não vou querer e você vai acabar se magoando. Tchau. Bom, moço, tá mais de um saco, hein? O Bruno tá certo. Nunca pensei que eu ia falar isso depois do começo dessa história. Mas realmente, o Bruno tá certo. O Bruno, pelo menos nesse quesito, evoluiu. Não vai mais usar você. Olha só que coisa maravilhosa. E você tá achando ruim de não ser usada? Porque assim, se ele não quer voltar com você, não faz sentido ele dar esperanças pra você. Então, ele não ficar com você, mesmo querendo ficar com você, é uma evolução gigantesca da parte do caráter dele. Porque no passado, ele não pensava nos seus sentimentos. Daí agora, ele tá pensando, você tá reclamando? Ah, não vai se ferrar. Parabéns pelo seu trabalho. Bruno, você não vai nem dizer quanto eu tava incrível no filme? Essa fatinha, você tava ótima. Não tem jeito não, gente. Tô com raiva da fatinha ainda. Ela se auto-elogiando aí nessa cena. Revirei tanto o olho que quase não voltou. Vamos dançar, Brunito? A gente tava tendo uma reunião lá em cima, hein? Só desci pra assistir o filme mesmo. Não, 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 não. Não dá pra acreditar que você tá aqui pensando em falar em horta. Com a fada mais gata da parada, querendo te levar pra trás da moita. Vocês venceram. A reunião é encerrada. E você desistiu do Bruno, né? Na verdade, ele que desistiu de mim. Você pode pedir um favor? Se quiser. Isso aí, eu não vou nem achar ruim com a fatinha. Porque eu acho que foi karma. Porque ele beijou a Rita na frente dela. Por favor desse, você pode me pedir quando quiser. Bruno, Bruno! Esse beijo não foi nada, é que ele me pediu um favor. Quando alguém te pede um beijo por favor, você vai lá e dá. É isso? Se quem pediu um favor foi uma pessoa com esse rosto aqui, a resposta sempre será sim. Facinha você. Não me chama de facinha. Por que não? Porque você sabe que eu só gosto de você. Não parece. Daí agora, a situação toda se repete. Ele teve toda essa crida de ciúmes. Daí, de repente, ele lembra que não tem mais direito de ter ciúmes porque terminou com ela. E vem aquele discurso lá. Pessoal, facinha, a gente não tá mais um. Você faz a sua vida o que você quiser. Mas eu ouro. Esse papo do Bruno me irrita, me deixa nervosa. Porque o tempo todo ele fala, ah, faz o que quiser. Daí quando ela faz o que ela quer, acha ruim. Querido, desci, desci. Se vai embora ou fica comigo. Queria te pedir desculpas. Olha aí como é que você tá. Tô assim quase daquele idiota do Bruno. Dessa vez ele me chamou de facinha. Tenho certeza que ele disse isso de cabeça quente. Uma coisa que eu não entendo é como que o Bruno conseguiu ficar mais nervoso vendo a fatinha conversando ou beijando outro cara do que ela destruindo a carreira dele. Não faz sentido na minha cabeça. Eu ia ficar muito mais brava com a outra situação. Ela beijando outra pessoa, eu só ia chorar no banho. A moto do Victor parada em frente ao rosto. Ou seja, ele tava com a fatinha, né? Bom dia, meu anjo. Valeu por ter ficado na fossa comigo. Amigo é pra essas coisas. O que vocês tão fazendo aqui? Viagem dessa garota aqui. Vou embora, tá? Tá. Já via. Vi que a noite foi boa, né? Foi ótima. Mas não pelo motivo que você tá pensando. Tô vendo. Não rolou nada. Cara, você tá querendo enganar aqui? Mais uma vez surtando de ciúmes pra daqui a pouco ele lembrar que não tem direito. Que é a aposta. Tá nervosinho porque tá me vendo com outro cara? Tá vendo que tá perdendo? A única coisa que eu tô perdendo é o meu tempo com você. Facinha. Olha só. Dessa vez eu perdi a aposta. É que ele tava tão nervoso que não deu nem tempo dele lembrar que ele não podia ficar com ciúmes. O que eles tão olhando aí? Acredito, cara. Demais essa garota. Esquisito comissão de frente. Se alguém me dissesse, há uns três capítulos atrás, que nesse momento eu seria uma cadelinha do Bruno, eu não acreditaria. Eu riria na cara dessa pessoa. Mas cá estou eu, assistindo o Bruno, agindo e pensando, meu Deus, que príncipe. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele decepciona também, né? Que o Bruno... Bruno e Facinha. Doido idiota. Moreno! Aqui, ó! Perdeu, playboy! Bruno, você tá bem? Tchau, pesadelo. Tchau, maninha. Sabe que a gente pode acabar sendo preso. Prefiro ser preso do que enterrado no hospício. Oi, foi. Bota mais, bota mais. Você tá danificando uma obra de arte. Ai, pinto suado. Aí, ó. Sabia. Eu já tô decepcionada, porque é outro maluco de ciúmes. Se bem que combina com a Fatinha, né? Porque não dá pra só uma pessoa ser surtada e a outra, não. Tem que ser ou o nenhum surtado, ou os dois completamente malucos de ciúmes. Os dois querendo dar facada um no outro, porque senão não dá certo. Que absurdo! Axel! Você viu quem foi idiota que fez isso? Não! Quem acabou com a minha paisagem? Eu sei quem foi. Cadê aquele idiota, sabotador, bichador do Bruno? Para o banho? Eu espero. Ah, até que enfim... Foi você que sabotou o meu outdoor, não foi? Você fez isso? Crime, Bruno. Então devia te denunciar. Tia, você tá viajando. Para com isso. Olha no meu olho e diz que não foi você que pintou. Fui eu, Fatinha, satisfeita. Como é que você ousa atrapalhar o meu trabalho? Desculpa, mas aquele outdoor tava me enlouquecendo. Ponto de calcinha, quando eu quiser. Eu durmo com quem eu quiser. Quem não quer mais nada com você sou eu. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi esse discurso da Fatinha de que ela não quer mais nada com o Bruno, de que não quer ficar com ele, que vai esquecer. Ó, nem me abalo mais. Já tão trocando o negócio. A gente se arriscou pra nada. Dá pra mim não. Vamos nessa. Eu adorava a sua aula. A gente podia sair. Eu acho melhor a gente não misturar as coisas. Foi o meu mesmo, seu nome? Ula Janssen. Sobre aquele papo da gente sair. Por mim pode ser agora. Então, eu só vou tomar um banho. Que porra que eu conheço. Podem parar de safadeza na frente do rosto? Ela é meio maluca mesmo. Vai ter uma roda lá na lapa, acho que você vai curtir. Vamos nessa. Eu adorei. Você merece recompensa. Quem? Você ouviu? O quê? Acho que eu bebi um chopinho a mais. Meu querido, pra você estar ouvindo um outdoor falar com você, foi um chopinho e três LSD de baralíngua, no mínimo. Vamos aproveitar. Ula, é que eu acabei de sair de um relacionamento. Melhor a gente pegar leve hoje. Você ainda pensa muito na pessoa? É que essa pessoa trabalha no rosto. Então, ser verdade. Você é Michel Namorados. Como assim? Quem inventou essa mentira? A Little Fatima contar pra todo mundo. Eu acho que em algum momento desse vídeo, eu realmente já perdoei a Fatinha. Porque quando ela contou essa história, eu fiquei indignada. Daí agora ouvindo, eu achei engraçado. Eu falei, ah, é a cara da Fatinha fazer isso mesmo. É que é difícil pra mim ficar com o raro de uma pessoa tão bonita. Boa noite pra você também, Lourinha. Você é um cara de sorte, né? Você que é meu namorado. A Little Fatima espalhou pro rosto eu inteiro que a gente tava namorando, você acredita? Aham. Acho que todo mundo aqui acredita. É realmente a cara da Fatinha fazer uma coisa dessa. Aí, Michel, tem como eu usar o banheiro um minuto? Claro, claro, vai lá. Pamonha, pamonha! Essa foi a pior noite da minha vida. Que roupa é essa? Michel, você é meu chefe, mas dessa porta pra fora você não tem nada a ver com a minha vida. Mas fala que eu tô namorando o Bruno, pode? Desculpa, era só uma brincadeirinha. De coelhinha? O que você tá fazendo aqui, Bruno? Papagringa tava fazendo serviço de quarto. Pode isso, Michel? Meu namorado não é ciumento, não. Foi sem querer querendo. A Ula vai desmentir. Depois dessa noite ela vai ter outra história pra contar. Bruno e Fatinha, os dois competindo pra saber quem que é o mais idiota. Eu acho que empata, hein? Porque ela é uma maluca surtada de ciúmes. Ele também. Ela vive fingindo que tá com alguém só pra causar ciúmes nele. Ele também. Então vocês tavam juntos ali dentro. Você tava tão morto, sabia? Vou pra casa dar uma descansada. Boa noite, Neuro Fátima. Coelhinha. Vai pro seu quarto trocar a roupa e volta aqui em 10. Mais o quê? 9, 8. E é isso aí, pessoal. Vou parando no vídeo por aqui. Logo, logo. Eu acho que amanhã tem vídeo de novo. E enquanto não tem, tem aqui um vídeo recomendado pra você. Tem também o meu outro canal no YouTube, o Ana Cláudia Inés, que eu não posto lá há muito tempo, mas eu preciso voltar a postar. E tem também o meu Instagram, que lá eu posto todos os dias sobre a minha vida, sobre os vídeos aqui do canal. Se você ainda não me segue, por favor, me siga. Ana Cláudia Inés. Eu vejo vocês na próxima. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Deixem seu joinha nesse vídeo. Um grande beijo. Tchau.